O canal de vocês, cara, vai ter novidade, tem coisa boa vindo por aí? Então, cara, novidade, na verdade, aí muitas pessoas vão até, né, muitas perguntas. E a novidade é isso aí, né, o Pedro não tá se dando muito bem, não estamos se entendendo, entendeu? Não tá um negócio da hora, certo, Pedro? Não queria falar não, mas vamos falar aqui, né? Então, é isso, não tá legal, entendeu? Mas vocês não estão numa parceria aí? Não, não tá, não tá, muitas pessoas vêm aí, não tá o negócio dela, não tá da hora não, entendeu? Aí, Pedro, agora é louco, que nem eu acabei de falar. Justiça é cega, esse tipo que tem que ir pra custódia, não é louco. Entendeu? O cara fala que eu tenho que ir pra cadeia, eu não tô afim de ir pra cadeia, não, entendeu, mano? Então, tá acontecendo, tá tendo muita coisa aí que as pessoas não estão vendo, entendeu? Eu não tô afim de ir pra cadeia, não. Então, é melhor o que eles ficarem no canto dele lá, vai ficar no meu, nem junto, né, vai voltar mais, entendeu? Eu vou voltar já pro lado, não vai ficar, mano, vai ficar, lógico, irmão. Toda hora só discussão, até desculpa vocês aí que estão aí fazendo aí também, aí, certo, mas muita coisa, já tá gravando mesmo, tô nem aí, não, entendeu? Você vai pra um lado, eu vou pro outro, cada um vai seguir a sua, não quer saber, mano? Toda hora essa discussão, 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 eu não tô podendo, não. Meu pai, perdoa esse papo coitário que não sabe o que fala. Entendeu? É uma guia louca. Por que de novo? Não, é assim, é assim, é assim, entendeu? Então, e não fica muito perto de mim, não. Não, não, não desliga, não. Pode deixar filmando, entendeu? É bom que todo mundo já vai ficar sabendo, vocês já estão vendo aí. E não fica muito perto de mim, não, Pedro. Não, vai provocar o cara assim, ó. Não, infelizmente, né, meu, entendeu? É, cada um fazer a sua e vamos que vamos. Tô falando, tô falando, bagulhando. Entendeu, mano? É, os pessoal não sabem aí, vocês não estão vendo, né? Que falta faz o 38 na mão de nossa semana dessa. Tá vendo? Então já não fica legal, já não fica legal. Não, tem hora que passa certas coisas na cabeça da gente, entendeu? Então já é melhor você ficar por aí, eu vou ficar por aqui, entendeu? Dá pra entender, mano. Dá pra entender nada. Tamo junto, pessoal. É só uma brincadeira, certo? Você é louco. Aí, já tava me ameaçando, passa a boa, mano. Não esquece. É só uma brincadeira, pessoal. É só uma brincadeira. E o Pedro aqui, nós, que nem tava perguntando, voltando lá atrás, foi só pra descontrair. E, você é louco, Pedro... Você podia ter avisado antes que era pra descontrair. Não, certo? O Pedro tava até suando. Os caras até suando. Toma água, toma água. Mas, voltando lá, o canal é show de bola, cara. Show de bola. Aqui foi só uma brincadeira. O Pedro deu essa outra entrevista aí. Sem palavras, Bruno e Fábio, sem palavras, mascavo. Um abraço pra vocês. Sem palavras mesmo. Sem palavras. Ajudou muito, né? Os meninos do Cometa, né? Foram bem gente boa. Gente boa humilde, sempre. Cometa, Planeta Novo, o canal de vocês aí. E isso aqui foi uma brincadeira, justamente pra isso. Pra abrir mais portas pra nós e as pessoas entenderem que eu, Pedro, nós temos nossa liberdade. Nós brinca, brinca com o amigo, brinca com o outro, entendeu? Mas brinca aí, obviamente, né? De bate e pronta aí, as pessoas ficam meio que sem entender nada. É, dá um sustinho, né? Dá um sustinho, mas o sustinho é bom que a internet é o que precisa sair. Coisas novas, brincadeira, interagir. O Pedro é meu irmão, o Pedro é meu parceiro, entendeu? Eu levanto ele, ele me levanta. É assim, é uma troca de favores ali. É o ajuda do outro. Com certeza. O Pedro é meu irmão, o Pedro é meu irmão.